Oi gente, estou aqui para mostrar mais um vídeo para vocês, vou dar uma dica para a escola dominical, dicas da D. Gente, eu peguei essa turma aqui, olha, na igreja para poder lecionar de pré-adolescentes, tá bom? E hoje vai ser o primeiro domingo que eu vou lecionar pré-adolescentes, a idade é essa aqui, de 11, 12 anos. E essa lição vai estar falando sobre os dons espirituais e fruto do Espírito, tá? Eu vou começar, a minha primeira lição vai ser dia 29, que é hoje no caso, vai ser falando sobre os dons de curar, tá? Eu já estudei a lição, está toda arriscada, como vocês estão vendo aqui, olha. Depois, se quiserem, eu faço também um vídeo falando sobre as lições daqui para frente, né? Que essa aqui não dá tempo mais, aí aqui está tudo arriscadinho, tudo feio. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui com o textuário, que o textuário deles é esse aqui, a Bíblia diz. E eu mudo tudo. E aqui, o textuário está lá em Mateus 18, que a Bíblia diz, Curem os leprosos e outros doentes, insuscitem os mortos e expulsam os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Eu achei muito grande e eu mudei o textuário que vai ser falado domingo, tá? O que é que eu fiz? Eu gosto de ser dinâmica, ser diferente. Eu criei alguma... Como fala sobre os dons de curar, né? Eu fiz... O que é que eu fiz? Eu comprei essas pastilhazinhas de chicletinho, que é estilo comprimido, tá vendo? Olha, eu comprei. Vou fazer algumas perguntas lá e dar algum separado assim. E vou dar todos essa lembrancinha que vai ser, na verdade, como se fosse... É... Opa, balancei aqui. Essa bula de remédio, tá vendo? A bulinha de remédio. E aqui, olha, aqui eu preguei um... Um comprimidinho pra eles. Vi de bula e fiz a bulinha, tá vendo? Aqui eu colei com cola mesmo. Cola tenaz, ó. Eu ia grampear, mas não deu. Cola tenaz. E vou mostrar como que eu fiz isso daqui. Nesse espaço aqui, eu ainda vou colocar ainda uma ideia que eu tive. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou escrever nessa parte branca. Tá igualzinho a bula, tá vendo? Aí, eu vou virar aqui. Eu nem sei se já colou tudo. Vou virar aqui e vou dobrar aqui assim, olha. Igual a bulinha mesmo. O remédio e a bula. E vou entregar pra eles de lembrancinha, tá? Aí, gente, então vamos lá. E essa é a lição aqui. É a lição 5. Eu tô começando... Ali tava sem professor um tempão a turma e eu peguei agora. Lição 5. Aqui, gente, o que eu fiz? Você vai cortar do tamanho que você quiser, tá? Ah, qual medida, gente? O tamanho que você quiser. Depende do tamanho. Se for colocar algum chiclete maior, você corta maior. Eu dobrei aqui em três partes, ó. Você dobra assim, não precisa ficar nada certinho. Aí, o que eu fiz? Pra separar mesmo, né, cada ala, eu peguei e fiz o quê? Você vai fazer o quê? Você vai riscar aqui, ó. Igual vocês estão vendo eu fazendo aqui, tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui pra vocês verem. Olha aqui, eu vou riscar. Pra vocês irem escrevendo também. Risca aqui, muito simples, ó. Ó, riscou aqui e risca aqui. Nessa parte aqui, ó, igual aqui, o que eu vou fazer? Aqui, até a cola vai secar depois e vai dar pra entender. Aí, aqui, nessa parte aqui, eu vou colocar texto-auro. E eu mudei o texto-auro. Eu procurei um outro versículo mais fácil. Eu quero que eles aprendam, decorem e depois me falem decorado. Eu mudei sobre cura também. Eu achei aquele muito grande, esse aqui, ó. Eu ia fazer assim, tá vendo? A Bíblia diz, cura da prova. Mas, pros adolescentes de 11, 12 anos, eles vão gravar isso daqui nunca. Eu prefiro que, no próximo domingo, eles tragam isso daqui de cabeça e falem um pouco sobre essa lição. Fica mais fácil, ó. Lá em Êxodo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te cura. Pronto. Aí, tá aqui, lição 5, a data, dia 29 do 4. E a lição, no que é o título, lição é qual? Os dons de curar, tá? Aí, aqui, já tá riscado. Aí, eu coloquei essas cores, assim, pra diferenciar um pouco. Aí, vai escrever, vou escrever aqui de vermelho, né? Texto-auro. Então, não tem segredo nenhum. Texto-auro. Aí, do ladinho, aqui, Êxodo. Deixa eu ver se dá com o zoom, deve tá, não sei. Êxodo, só o E, o Ex, vou ensinar pra eles, se eles não sabem isso. 15, versículo 26. E aqui, gente, continuando aqui, normal aqui, igual tá aqui, ó, tá? Eu sou o Senhor que te cura. E, aí, ó, o zoom tá ficando ruim, mas vocês estão vendo aí. O dia, lição, o dia, e aqui, o zoom de curar. Aqui atrás, eu coloquei vidboa, coloquei aqui o, no caso, como se fosse o comprimidinho, que ele é uma bala, um chiclete. Dobro aqui, ó, já tá colado, nem parece. Dá um, espera secar, dobrou aqui igual tava. Aí, eu vou dobrar aqui no meio, assim, ó. O cachorro tá latindo, de madrugada. Dobro aqui, e vou entregar eles assim, ó. Aí, eles vão abrir e vão entender o que que é, né? A bulinha e o remédio. A gente toma um remédio. E olha a bulo, que, na verdade, é a lembrancinha da EBD deles. Aqui, nesse lado, gente, eu vou colocar o que pra eles? Eu vou escrever o seguinte. Eu vou deixar a numeração, que eu vou fazer sorteio de alguma coisa, ou de pergunta, pra eles lá, pra ficar dinâmico. E eu vou colocar também, pra eles poderem guardar, que, no final do trimestre, eu quero ver quantas pessoas participaram. Isso aqui vai ser como a presença deles, tá? Como eu vou marcar a presença deles. Quem tem, é porque estava realmente presente. Tá? Eu vou escrever e mostro pra vocês. Tá? Aqui, ó. Um vale presença. Aí, nessa aula mesmo, eu vou sortear alguns números e vou fazer algumas perguntas da lição. Quem for sorteado, que tiver com o número, me responde. E eles vão ter que guardar isso daqui, com muito carinho, amor lá. Vou pedir pra eles aprenderem, né? Decorar, aprenderem aqui. Eu sou seu que te cura. Exo, capítulo 15, versículo 26. E, no final do trimestre, quem tiver mais vale presença, ganha um brinde. Que é muito legal, dinâmico, interessante. Bom, eu espero que tenham gostado. Eu vou sempre, tudo que eu fizer lá na sala, eu vou mostrar pra vocês. Talvez eu filme um pedacinho também e mostre pra vocês lá. Eu espero que tenham gostado. Quiserem dicas também, dinâmicas, pra textual. Esse aqui é pra textual. Todo textual meu vai ser diferente de dinâmico. E fora as coisas que eu vou fazer lá também. Que eu vou criar com eles lá. E eu vou mostrando pra vocês tudo que eu fizer. E se vocês quiserem também de outras lições, é só vocês falarem aqui. Que eu bolo alguma coisa e mostro pra vocês, tá? Beijo no coração. Daqui a pouco eu tô lá lecionando. Vídeo e bula, bonitinho. E é isso. Beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau.